Que tal surpreender com uma receita charmosa e saborosa? Anote os ingredientes. Deixe ao papiote a Provençal. Você vai precisar de um filé de linguado, suco de um limão, tomilho em pó, alecrim fresco, meia cebola roxa, manjericão fresco, tomate cereja, meia taça de vinho branco seco, sal a gosto e seis camarões rosa marinados no vinho branco com temperos. Para quem quer economizar um pouco mais, basta fazer o prato sem os camarões. Quem nos recebe para preparar o prato é Valérie Lafay, uma chefe francesa que está em Goiânia há cinco anos. Agora nós vamos invadir a cozinha da Valérie, Valérie Lafay. Oui, Valérie Lafay. E nós vamos fazer um peixe, um papiote, a Provençal. Assim, bem nesse ritmo francês. Bem nesse ritmo francês. Aproveitar para aprender um pouquinho de francês com a Valérie aqui. O nosso peixe já está aqui, os nossos ingredientes, vamos montar o prato. Primeiro bota um pouquinho de azeite no... Então o papel alumínio tem que ser dobrado e o brilhoso do lado oposto. Esse é o macete? É, justamente. Aí bota um pouquinho assim. O que mais vai nesse linguado? Então primeiro eu vou botar o sal, um pouquinho de sal. Eu uso sal rosa, né? Super saudável a sua receita. Super saudável. Isso já é para ficar levinho no feriado, viu gente? Sim. Aí eu vou botar primeiro a cebola. Cebola roxa? Cebola roxa. Porque tem que cuidar da decoração também. Tem que fazer... Por que é um filé de peixe a Provençal? O que é a Provençal? Vamos explicar. A Provençal sempre tem os temperos, que são tomilho, alecrim e pode ser manjericão também. Tomilho e alecrim são os carro-chefe do Provençal. Agora eu vou botar tomate cereja. Manjericão para perfumar. O alecrim. E o tomilho em pó. Agora eu vou botar o camarão. Esse camarão, gente, ele está nessa mistura aqui, que é vinho, né, Valeria? Vinho branco seco também. Aí tem mais temperos lá e ele fica marinando aí quanto tempo? Duas horas. Antes de montar o prato? Antes de montar o prato. Porque ele vai cozinhando um pouquinho, é como se fosse um ceviche. E enquanto a gente monta o prato, a gente fica salivando. Sim, porque é muito tempero. E aí o vinho vai agora, Valeria. E ele que vai dar o tchan. É. Então ele vai banhando, tá vendo? Assim, ó. Agora eu vou fechar para piote. Agora tem o segredo, gente, porque é o papel e a gente vai fechar para não derramar e esse vinho tem que ficar todo aí dentro, né, Valeria? É, tudo aqui. Então eu fecho aqui. E depois disso, quanto tempo de forno? 15 minutos. É rapidão? É rapidão. A quantos graus? 180 graus. Enquanto o nosso prato está lá no forno, eu aproveito para conversar um pouquinho com a Valeria e com o Danilo. O Danilo trouxe a Valeria da França para cá, para a Goiânia. Está valendo a pena, né? Muito. Eu falo que foi um dos melhores aquisições da minha vida, foi ter conhecido o Valeria aqui em Goiânia. Agora, por quê, né, Valeria? Você é chefe, cozinha muito bem, né? O que é que você acha dos temperos dos goianos? Eles têm... Bom, o que eu pude ver, assim, que eu trabalhei, eles gostam da comida internacional. Contando que seja bem temperada. Tem que aumentar um pouco os temperos. Tipo assim, aumentar os temperos, sal, um pouquinho. Porque o meu sal é pouco, o Danilo fala, bota mais sal. O goiano gosta de comida temperada, né? Bem temperada. Bom, gente, agora eu vou fazer a parte mais difícil dessa matéria, que é experimentar aqui o nosso peixe a provençal, né? Tá certinho, né? Com esse acompanhamento que apareceu, que a Valeria trouxe pra gente, que pode acompanhar esse peixe, é o quê? É uma batata, que no caso é um catéria de batatas, que são batatas cortadas fininhas, temperadas com sal e noz moscada, e depois coloca leite e queijo por cima. E assa no pôr de 40 minutos. Come juntinho. Come junto. Vamos experimentar, então. Bonapetit. Boa Páscoa e bom feriado pra você!